Olá pessoal, beleza? Hoje eu trago esse vídeo para quem está com lag, no Justica Use 2. Olha como está com muito lag. Então vou instalar esse mod, aqui nesse site. Você encontra os outros mod que eu uso. Vou deixar o link na descrição. Tem que criar uma conta para baixar arquivos ou logar como uma existente. Esse é o nome do mod que vai tirar o lag. Depois de ter logado, clique em Download ou Transferir. Eu já tenho o arquivo na minha área de trabalho, extraia, e, arraste, para a pasta onde está seu Justica Use 2, copiar e substituir, arquivos. Veja como eu vou fazer. Aqui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora vou entrar no jogo de novo e terá menos lag. Se esse vídeo te ajudou dê um gostei. É tudo que eu te peço pela minha dedicação. Obrigado. Ok, você se conhece as facções realmente bem, Rico. Os roxos são Panao's urban mobs. Eles usam algumas, como eu falo, muito italianos, enquanto eles cortam a sua cabeça. Os reiores? Bem, eles seguem o bom Che Guevara's footsteps para eles. É tudo sobre a terra e a gente. As longas é o seu terra e a sua gente. Então, tem os Ular-Boys. A crazy jungle map will plan to turn this island into a natural paradise. Meaning, no foreigners, no foreign goods and foreign pop music thing. E careful, Rico. For sport that dies traitors with their man-dows. This is Radio Panao, the voice of truth. So listen to it. Today, the President Panao administration issued orders to shut down the international gambling establishment Panao Falls Casino. In the fracas that followed, the Panao military was forced to intervene as dangerous foreign criminal elements took their native customs to the soil of Panao and attacked police officials with machine guns and explosives. A lone gunman, with ties to famous criminal organizations all over the world, is said to have caused considerable damage before escaping with one of the foreigners due for deportation. The police have issued a warning to the public close to the Panao Falls Casino, as well as an encouragement to report any suspicious activity in the area.